Silvio Berlusconi disse este sábado que não será candidato ao cargo de primeiro-ministro nas legislativas previstas para a primavera de 2013 em Itália. Il Cavalieri afirmou, no entanto, que pretende continuar na política e que terá como missão reformar o sistema judicial italiano. A nossa democracia não é real. Vivemos sob uma ditadura governada pelos juízes. Nós não vivemos em democracia, mas numa magistraturocracia. Então sinto-me na obrigação de permanecer na política e concentrar a minha próxima atividade política na reforma da justiça em Itália. O antigo primeiro-ministro italiano foi esta sexta-feira condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal no âmbito do chamado caso Média 7. Pouco tempo depois, o tribunal anunciou que Berlusconi beneficiava de uma amnistia, sendo assim a pena reduzida para um ano.